Eu queria te ligar de uma boca, mas é que você foi embora da minha casa Enxou minha mente aqui confusa, filha da puta, esgou minha blusa Acreditei nessas coisas em antemomento, já tava começando a ver o casamento Isso mudou no pensamento, que tu virou por tá com o tempo Quem é que é você ter comigo, ocasião que faz o pendido Vai cheirar no meu carro, beijão, feita minha capa, vai ficar futebol Quem é que é você ter comigo, ocasião que faz o pendido Vai cheirar no meu carro, beijão, feita minha capa, vai ficar futebol Nós dois em contra, fogou na mariu, Ana, proje, ela é a deusa do tesão Final de semana, chegou com aqueles amigos com fremulo, coitimão lá bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a rua, do tubaro vai te pegar Hoje encontra uma mariana, projete, ela é a deusa do desan Final de semana, chegou com aqueles amigos com fremulo, coitimão lá bailão Ei, piranha, tira o olho do estalane só, porque ele é só meu, tá? Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a rua, do tubaro vai te pegar Eu devia te ligar de uma boca, mas é que você foi embora da minha casa Deixa a minha mente aqui confusa, filha da puta, esgotou a blusa Acreditei nessas coisas em antemomento, já tava começando a ver o casamento Isso mudou no pensamento, que tu virou por tá com o tempo Quem é que é você ter comigo, ocasião que faz o pendido Vai ser no meu carro, beijão, peita minha própria, vai ficar por de bom Quem é que é você ter comigo, ocasião que faz o pendido Vai ser no meu carro, beijão, peita minha própria, vai ficar por de bom Nós dois em contra, fogo na marihuana, prodigia, ela é a deusa do tesão Final de semana, chegou o toque deus amigo, confirmando que hoje vai rolar, bailão Cereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia, cuidado com a ruta, o tubano vai te pegar Nós dois em contra, fogo na marihuana, prodigia, ela é a deusa do tesão Final de semana, chegou o toque deus amigo, confirmando que hoje vai rolar, bailão Cereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cuidado com a rua que o tubarão vai te pegar